DJ Piau, a mídia do momento Eu tenho certeza que vai ser de primeiro Se a gente ficar menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca lá do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca lá do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer a farra ou no meu colchão DJ Piau, a mídia do momento A favorita Eu tenho certeza que vai ser de primeiro Se a gente ficar menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca lá do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca lá do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer a farra ou no meu colchão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha